Olá, pessoal. Hoje eu estou reagindo à Marvelous Game Showcase. Então, ano passado eles tiveram uma, né, que foi mais focada em projetos super, super futuros. Eles mostraram muita concept art, eles mostraram tipo, vem aí, vem aí, o vem aí do vem aí. E eu espero que nesse 2024 ele já tenha alguma coisa mais concreta para mostrar. São 31 minutos, pelo amor de santo Cristo. Ainda mais que eu gosto bastante da Marvelous, tá, porque ela, se eu não me engano, é dona da Exceed. E Exceed é uma empresa de localização. Então, a Marvelous, de todo jeito, ela sempre tenta trazer para o inglês, né, traduzido e tudo mais. E eles gostam, tem uns joguinhos muito legais que eu gosto bastante. Então, vamos lá, vamos ver o que eles têm para me dar. Por favor... Ai, que susto. Meu microfone, meu microfone, meu fone tá alto, tô levando um susto. Marvelous! Yeeeey! Opa! Opa! Ele é zero! Opa! Ele é zero! Olha! Mas é o carinha de... o mangaka de... de Fair Tale. Ah, claro que tem que ter uma peituda. Olha, esse aí é totalmente de Fair Tale. Opa! Ai, que bonito! Essa aí é a opening, com toda certeza. Então é um jogo que você usa familiares? Olha, o dragãozão! Se liga! Olha o Black Panther! Não, mentira. 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 É o Farmaquia. Ah, Pokičeo Monogatari! Bikuriman. Pokémon Friend. Try Catch. Try Catch. Arcade Battle. Arcade Battle. Indie Partners. Indie Partners. Indie Partners. Loom Factory. Loom Factory. Demon X Machina. Ooooooh... Ooooooh... Oi, 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 oi... Para, 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 para. Vai ter um Pokémon Arcade? Vai ter um Naruto Arcade? Caraca, rapaz! Primeiro, é o Sato, Sato. Por favor, me mandem. Como é? Olá. Olá. Eu sou o Sato. Desde que a gente começou, eu sou o Sato. 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 No ano passado, foi muito bom, né? Porque foi um dia maneiro. O desse ano, a gente refizeram a mesma hora. Mesma hora que o State of Play do Playstation. Ai, Marvelous. Que má sorte. É o mesmo horário, cara. Mesmo dia, mesmo horário. Que má sorte, Marvelous. Obrigado. Hoje, é o Sato. Hoje, é o Sato. É o Sato. A smartphone é o arcade, não é? A smartphone é a... A arcade, não é? Opa! Ah... Alguns projetos que a gente anunciou no passado não estarão incluídos hoje. Não... Ah... Chorarei. Ah... Tá, 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 tá. Ele está cozinhando. Lain cook? Marvellous Game Showcase, 2024. Start. Start. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. Fala, meu Deus. Jogo bom. Vem, 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 vem. Então, Marvellous Game Showcase, 2024. Start. Projeto Magia. Far Magia, não é? No Marvellous Game Showcase, dentro do Projeto Magia, o título é o FamaGia. 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 Fala, então, Ishida-san, por favor. Olá. FamaGia. 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 Entrou o vídeo, falei? Falei que era a entrada? Era o... Opening. Fala. 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 Foi só. Fala. Vou te dar. Fala. 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 Tem. O D面. Fala. unes. Que o seu espírito nos trazer a sua história? Veja atenção. O seu espírito é o Hamasaki Kouhei. Oi. O seu espírito é o Arche. O Arche. Ok, galera. Ok, o seu espírito é o seu espírito. Sakura Ayane-san é o responsável O terceiro é a Chi-Ka Chi-Ka É o personagem de novo Chi-Ka é um adolescente de Deus Achei interessante que ela usa uma arpa Sim, sim, ela teve um sapinho Minasei Nori Minasei Nori Minasei Nori Neste título do personagem deacamole Rukuro? Rukuro O nome dele é Luquiro porque tem um olho Hihihihi Ai meu Deus E vai! E vai! Prado! Parmagiya Parmagiya Aham Ah, que legal, são as duas Ah, pessoas e monstros trabalhando juntos Não Parmagiya Parmagiya A partir de 2024 A partir de 2020 A partir de 2020 Parmagiya 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 Por que eu estou falando? Por que? Segunda iquinha Parmagiya Parmagiya Os bem-vindos Parmagiya Pularna Bem, agora vamos começar a se tornar um jogo de uma série de jogos que eu tenho. Não vou dar um jogo para qualquer tempo, mas eu não posso fazer o jogo de uma série de jogos que eu tenho. Porque é muito bom. Eu não posso fazer o jogo. Eu não posso fazer o jogo de um jogo que eu tenho. Eu não posso fazer o jogo de jogos que eu tenho. Vamos lá. O que é que tem? 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 Nossa Ok Admir NFT, gente Eita Aze me ficture Aze Bikrima 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 Amusement. Vem de amusement park. Ah, que legal. Amusement. Pior que hoje em dia fica mais difícil, né? No caso, eu falo do Brasil. A gente só joga no fliperama, o que? Street Fighter, KOF. Essas mais, assim, avançadas, assim, a gente não tem, não. Olha essa aí. Meu Deus. Pokémon Frenda. Pokémon Frenda. Que isso? Eu não acredito que eles fizeram um Pokémon Go. Eles fizeram um Pokémon Go. Com NFT. Mentira. Meu Deus, NFT física. Como é que você vai jogar com seus amigos, cara? E sua família? Isso é um arcade. Olha, a Haki Haki, é, tá bem. Ai, você tem que fazer ele desmaiar. Pera, você bota mais cem... Que isso? Tadinha. 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 Memory game? Meu Deus do seu. Meu Deus, o que vocês vão fazer? Como que vai ser? Olha! Olha o tamanho Ela roda Não entendi Tá, mas eu não entendi Tipo, vai ficar um por vez e você tem que rodar pra tentar pegar o negócio Parece fácil Oh, meu Deus, que coisa fofa Oh Ih, povo na América do Norte Naruto Arcade Battle Ih, meus amigos fãs de Naruto Não é o meu caso, né? Amusemento Meu Deus, cara Cheio de NFT física, cara Eu não aguento Toda vez eu falo NFT física, eu fico querendo rir Amusement Schein Tio De início O troço brilha, mano. Mano, cara, tipo, olha isso. É isso, mano. Olha lá, eles são muitos de colecionar essas coisas, né? Legal que eles foram pra dizer que a Norte América botaram um branco. Um branco pra jogar, já li. Norte-americano. É, interesse? Interesse, né? Mano, sei lá. Aqui, nossa era de fliperama já acabou. Principalmente essas que imprimem coisas assim. Eu acho engraçado como lá no Japão isso é forte, cara. Muito forte. Um povo que vai, tipo, para, para. Vambora, 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 vambora. Agora PC, PC é comigo. Indie, Indie, Indie. O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O Bo, Death the Glitch. Não, Guitar e Moonlight Pico. Ah, eu já vi esse. Eu já vi esse. Super fofo. Umiho. 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 Do que é isso? É que... ROGAMES! É. 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 O que vai ser? É. 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 eu não consegui acompanhar direito o que tá acontecendo é aí é que coisa fofa e eu quero Ah Então Meu Deus, eu quero Bó, ele tinha mais 6 Caraca Caraca 2 anos Caraca Moonlight Pique me chamou muita atenção Noon Factory Yeay Bora 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 Mostre, mostre, mostre Uh Ai, de 18 anos, mano. É um estilo RPG, diferente do Bokujo Mono Nakatari. Foi uma coisa que a Square Enix tentou fazer com a Vestela. Foi uma coisa que a gente tem que fazer com a Vestela. Foi uma coisa que a gente tem que fazer com a Vestela. Foi uma coisa que a gente tem que fazer com a Vestela. Eu tenho um problema com a Vestela porque eu nunca consigo balancear a porradaria com o Farming. Nunca consegui. Já tentei. Ok. O que eu aprendi depois? Vocês? Eu não lembro se eles falaram sobre vocês. Connichiwa. Connichiwa. Orojeku Dragon. Ah, eu lembro de ter visto isso. Eu lembro de ter visto. Uh, os protagonistas. Hum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, olha que coisa bonita. Ai, que graça. Não sei, não sei ler seu nome, desculpa. Olha, olha, olha. O que é? Um inimigo. Hum, que delícia. Nossa, parece que tá bem mais, mais... Ou, mais fluido do que o Unifactory normalmente é. Que isso, tacou fogo? Ele pulou protagonistas. Com um negócio assim, pam, pam. Oh, oh, oh. Que gracinha, meu Deus. Não sei o que tá escrito. Ah, ela ataca de longe. É, estilo Scarlet Nexus. Eles sempre fazem isso. Eles botam uma menina pra atacar de longe e o cara pra ser espadachinho. Eles vão fazer o contrário, cara. Tipo, bota a mulher pra meter a porrada. Ó, bom, já melhorou. Bota a mulher pra meter a porrada e bota o cara pra ser mago. Maguinho. Tome-lhe. Tome-lhe. Oh, sugoi desine. Sugoi. Agora vai falar os nomes deles, espero. Subaru. Kaguya. Kaguya Hime-sama. Puts, qual que eu escolheria? Ah, mai? Ah, pera. Eles vão tirar o farming? Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Caraca. Pô, mano. Que delícia. Não vai ter, pera Ele falou que os Earthmates no Rune Factory primeiro Eles tinham que ficar tendo campo e tudo mais Eu acho que eles tiraram o sistema de fazendinha Por causa do Story of Seasons Eu acho que o Rune Factory não vai ter mais fazendinha Ai meu Deus, eu vou poder jogar de novo Esse eu vou poder jogar Porque pra mim a fazendinha me acaba, mano Acaba comigo Eu nunca consigo ficar batendo, meter na porrada e fazendo a fazendinha Se eles tirarem a fazendinha, eu jogo esse jogo Ai O楽しみに Ai meu Deus 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 Obrigado Obrigado Acho que eles não vão falar mais de nenhum jogo Que droga Mano, eles tem jogos que estão fazendo 28 anos E para a todo um novo jogo É, os GOs Uma dúvida Ah, eles não vão dar data, cara De novo Ai Patience 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 realmente é o que eu preciso ter Ah, sim, tá, beleza, a gente tem um monte de jogo, mas não mostra... Oi. Oh, oh. Ah, Demon X Máquina. É, realmente, a gente não ouvia falar desse. Pior que eu não joguei o primeiro. Pior que eu não joguei o primeiro. Pior que tem o Megaton Musashi do Level 5 também. Aí agora tem Demon X Máquina. Astro Studio. Olha, 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 olha. Aqui é... Kinichiro Tsukura. Producer. Pior que é a história de Demon X. Eu não sei porque que eu não sou muito fã de Demon X Máquina. Eu acho que é o... A estética. A estética dele meio que me afasta. Olha. 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 Só isso? Isso aí é um... Still. Estética. Um still image. Meu Deus. Não amortaram foi nada. Ai, meu Deus. Mostraram nada. Acabou? É, tá acabando, né? Faltou um minuto ainda. Obrigado por assistir. É, um minuto de nada. Ok. Então, gente. Eu assisti ano passado. Ano passado eles falaram sobre um pouco de homonogatari. Falaram sobre o Unifactory. E continuam falando sobre, só. Apesar de que mostraram um pouco do gameplay do Unifactory. Sério, se eles tirarem a fazendinha do Unifactory, eu acho que eu jogo. Porque os Unifactories que eu tentei, eu não consigo balancear a porradaria com a fazenda. Sempre um atrapalha o outro pra mim. Porque eu nunca sei quando eu tenho que ficar... É tipo o Persona. O Persona, ele tem um balanço entre Sim, Simulation, é tipo Friendship e tudo mais. Que é o... Você vai pra escola, não sei o que, não sei o que lá. E aí você tem o Grinding, né? Às vezes, pra mim, um atrapalha o outro. Eu não consigo jogar direito. Bom, veremos como é que vai ser, né? Espero que seja bom. E é isso. Mais um pra conta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.